Vamos dar sequência ao nosso macro day, com o último painel agora na parte da manhã, depois desse ótimo bate-papo com o presidente Arthur Lira, vamos ter o presidente do Supremo do Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso. E o ministro Barroso, ele teve uma carreira brilhante de advogado e, alguns anos atrás, decidiu mudar de carreira ao decidir servir ao país. Certamente não foi pelo salário de ministro do Supremo, comparado com a sua vida profissional, pregressa, mas sim por um sentimento de obrigação de ajudar o Brasil. E, muitas vezes, a pauta jurídica, ela é destacada dos temas polêmicos, dos temas sociais, dos temas que viram manchetes no jornal. Agora, eu acho que é um enorme privilégio do Brasil ter um vento, uma brisa de modernidade na pessoa do ministro Barroso, naquilo que importa para a sociedade, que vai muito além dos temas polêmicos. Mas uma agenda de equilíbrio, uma agenda de modernidade, uma agenda de a gente adotar no Brasil aquilo que funciona nas sociedades que estão mais avançadas, sociedades que conseguiram trazer estabilidade institucional, estabilidade econômica, justiça social e oportunidade para todos. E eu tenho certeza que o ministro Barroso vai ser um vento de modernidade na área econômica e na área institucional, na presidência do Supremo. Então, ministro, é muito bem-vindo. Eu acho que essa oportunidade, esse privilégio que o senhor tem de poder ajudar o Brasil e certamente poder botar mais um tijolinho nessa evolução institucional que a gente tem passado. A gente acha que o Brasil não melhorou, mas ele melhorou muito ao longo desses últimos 20 anos. E vivemos transições, vivemos alguns saculejos para cá e para lá, às vezes a estrada tem um pouco de buraco, agora as evoluções são muitas. Para onde você olha, o Brasil melhorou. E a boa notícia, de um certo modo, se a gente quiser olhar o copo meio cheio, é o quanto ainda tem para melhorar. E certamente o senhor será um agente dessas mudanças. Então, para conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, nós convidamos o cientista político Murilo de Aragão. Então, Murilo, ministro Barroso, por favor. Bom, não preciso apresentar o ministro Barroso, que além de ser uma figura de extrema relevância no cenário jurídico institucional brasileiro, é uma grande figura humana, um intelectual, um homem de vasta cultura, com a presença bastante relevante no mundo acadêmico, fazendo palestras nos Estados Unidos frequentemente, escrevendo frequentemente. Eu, quando dou minhas aulas no exterior, uso muitos textos do ministro Barroso. Então, para mim é uma honra, um prazer tê-lo aqui. Enfim, combinamos aqui que o ministro Barroso irá fazer uma breve apresentação e depois eu farei perguntas sobre temas que certamente interessam a todos aqui. Então, ministro, muito obrigado pela presença. É um grande prazer estar aqui com esse privilégio de entrevistá-lo. Caro André, caro Murilo, senhoras e senhores, tem muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre os desafios do Supremo. Bom, eu, embora o André tenha me apresentado brevemente e o Murilo também, eu também vou me apresentar. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de direito constitucional há 40 anos, fui advogado por 30 e estou ministro há 10 anos. Eu sempre gosto de me apresentar porque, numa ocasião, eu estava num restaurante com a minha mulher e um garçom veio até a mesa e disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi, veio, voltou e falou assim, o senhor é famoso, não é? Eu ri constrangido, ele voltou uma terceira vez e disse, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com ar triunfante e falou, ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro, possivelmente com uma vida muito mais dura do que o Luiz Roberto. Eu dividi essa breve apresentação em três partes. Uma parte sobre o Supremo Tribunal Federal, um pouco, um certo protagonismo que ele desempenha na vida brasileira e a questão da segurança jurídica. Uma segunda parte sobre uma agenda importante de pacificação do Brasil e qual é a agenda constitucional que eu acho que nos leva a isso. E, em terceiro lugar, se der tempo um pouquinho, quais são as minhas ideias sobre o poder judiciário e, sobretudo, como aprimorá-lo. A primeira pergunta a responder é o que faz o presidente do Supremo Tribunal Federal num evento como esse. E a resposta é, são três os poderes da República, todos têm o papel de interpretar e aplicar a Constituição e promover o desenvolvimento nacional e a justiça social na medida do possível. Porém, diferentemente do executivo e do legislativo, eu e o Supremo, nós todos, nós somos atores institucionais e não atores políticos e, portanto, não temos preferências políticas nem escolhas políticas. Mas, numa democracia, todo poder é representativo e, portanto, todo poder deve satisfações à sociedade e um dos eixos da minha gestão é, precisamente, aprimorar a comunicação do Judiciário e do Supremo, particularmente, com a sociedade, até porque, muitas vezes, as decisões judiciais são mal compreendidas e o papel do Judiciário, muitas vezes, não é bem compreendido. Quais são as razões, no caso brasileiro, de o Supremo Tribunal Federal ter uma visibilidade um pouco diferente de tribunais constitucionais em outras partes do mundo, que essa é uma questão que se coloca em todos os debates no Brasil e no exterior. E existem, eu diria, cinco fatores para isso que vou expor muito brevemente. O primeiro deles é que o Brasil tem uma Constituição extremamente abrangente. Todas as constituições democráticas do mundo organizam o poder, organizam o Estado, distribuem o poder político e têm uma declaração de direitos. Todas. E a brasileira também. Porém, a Constituição brasileira, além de fazer isso, também cuida do sistema de seguridade social, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de cultura, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção da criança e do adolescente, do papel do Estado na economia e por aí vai. De modo que a Constituição brasileira cuida de muitos temas que, em outras partes do mundo, são deixados para a política e para a legislação ordinária. Portanto, temas que, em outras partes do mundo, são políticos, do Brasil são uma matéria de interpretação constitucional. Em segundo lugar, existem no Brasil diferentes ações diretas que permitem chegar ao Supremo Tribunal Federal. Tem ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É muito fácil chegar ao Supremo. Além de todas essas ações, existem os legitimados para propô-las, os que têm direito de propositura no Brasil, são inúmeros. Presidente da República, o Procurador-Geral da República, a Mesa da Câmara, a Mesa do Senado, todos os governadores, todas as mesas de Assembleia Legislativa, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. Ou seja, no Brasil é preciso que o interesse seja muito desimportante para ele não chegar em algum momento ao Supremo Tribunal Federal. Em quarto lugar, nós trabalhamos na frente da televisão. Outro dia eu li em algum lugar e eles gostam muito de holofotes. Não, gostam, não. A gente trabalha na frente dos holofotes. É o único emprego no mundo que você diz em casa que foi trabalhar, sua mulher pode ver na televisão se você foi mesmo. Porque o Supremo trabalha em TV aberta, talvez um dos raros casos do mundo. E, como todas as questões chegam ao Supremo, quase todas as matérias de interesse econômico, social, ético, são decididas, mesmo as mais divisivas, com ampla cobertura pela imprensa. De modo que o Supremo, no Brasil, tem essa visibilidade que é fruto de um arranjo institucional e não de uma vontade. O constituinte, que é o poder político, no momento de elevação cívica, retirou algumas matérias da política ordinária, da vontade discricionária da política e procurou trazê-la para a razão pública da Constituição e da interpretação constitucional. Essa é a primeira observação que eu considero importante para entender o papel do Supremo e não ter a impressão de que o Supremo se mete no que não deve. O Supremo cumpre uma Constituição que é uma Constituição bem abrangente. Uma outra percepção injusta é de que o Supremo traria insegurança jurídica ou teria uma visão anti-empresarial da vida, que é profundamente injusta. O Supremo tem decisões de grande apoio ao empreendedorismo. O Supremo, nas relações de trabalho, antes da reforma trabalhista, fez prevalecer o negociado sobre o legislado. O Supremo validou a reforma trabalhista, inclusive o fim da contribuição sindical obrigatória. O Supremo superou o entendimento do TST, permitindo a terceirização onde não haja fraude. O Supremo derrubou as leis que proibiam o transporte individual por aplicativo. E o Supremo assegurou a autonomia do Banco Central, mesmo quando o governo que propôs já tinha mudado de ideia e já não apoiava mais. Portanto, há uma percepção muitas vezes equivocada, por divulgação equivocada de decisões do Supremo, que o Supremo aboliu a coisa julgada na questão da contribuição social sobre o lucro líquido. Não é verdade. O Supremo tinha uma posição desde 2007 que o Supremo restabeleceu a contribuição sindical obrigatória, o que absolutamente não fez. O que existe é uma contribuição assistencial por acordo coletivo. Se se chegar a êxito na negociação, que o marco temporal aboliria a propriedade privada, ninguém apoia a picaretagem, é só onde houvesse reivindicação constante em relação àquela área. Portanto, o Supremo, ele tem um papel muito importante na segurança jurídica e cumpre a Constituição, e um dos valores constitucionais é a livre iniciativa, e acho que o Supremo desempenha bem esse papel. Nós temos no Brasil algumas áreas de grande insegurança jurídica, de grande instabilidade, eu destacaria três. A das relações de trabalho, no Brasil só se sabe o custo de uma relação de trabalho depois que ela termina, e esse é um problema. Nós temos uma ampla litigiosidade tributária, porque temos o sistema mais complexo do mundo, e, portanto, cerca de 30% das ações da justiça brasileira têm natureza tributária. Eu espero que a simplificação da reforma tributária melhore isso, e nós temos grande insegurança jurídica mais recente na questão da judicialização da saúde, tanto da saúde pública na busca por medicamentos de alto custo ou procedimentos especiais, quanto na saúde privada, na questão dos planos de saúde e obtenção de tratamentos não previstos contratualmente. Essas são áreas de legislação complexa, mas também aqui não é culpa do judiciário. Portanto, essa é, eu diria, uma brevíssima apresentação e um pouco uma defesa prévia do Supremo. Como tudo que é humano, evidentemente, o Supremo tem erros, eu mesmo voto vencido, nem sempre estou de acordo, mas, honesto e sinceramente, acho que o Supremo serve bem ao país, serviu muito bem durante a pandemia e serviu muito bem na proteção das instituições democráticas. Passo ao segundo e breve capítulo. O país precisa de pacificação e acabar com as dualidades artificiais que nos dividiram. Agronegócio não é incompatível com proteção ambiental, demarcação de terras indígenas, onde legítima não é incompatível com o agronegócio. A luta contra a corrupção pode ser feita, deve ser feita respeitando o devido processo legal. E a Constituição brasileira oferece essa agenda pacificadora que nós precisamos. A Constituição tem uma agenda, não é minha, não é do Supremo, é a da Constituição, uma agenda que possa criar denominadores comuns no Brasil e congregar liberais, conservadores e progressistas em torno de um interesse verdadeiramente patriótico, inclusive recuperando o sentido dessa palavra. A agenda, a agenda constitucional para o Brasil inclui todas elas associadas a um dispositivo da Constituição. Combate à pobreza, se há 29% da população brasileira em insegurança alimentar, essa tem que ser a prioridade número um do país. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. Segundo item de uma agenda para o Brasil, crescimento econômico. Sem crescimento econômico não há como enfrentar a pobreza nem distribuir renda. O Brasil foi, entre 1900 e 1980, um dos países que mais cresceram no mundo, há uma média de 5,5% de crescimento do PIB ao longo dos anos. Nos últimos 20 anos, esse crescimento caiu para 2,2% e isso, evidentemente, traz um empobrecimento do país. Eu anotei aqui as estatísticas nos últimos governos. O governo Fernando Henrique, que o Brasil cresceu 2,4%, no governo Dilma, 0,4%, no governo Michel Temer, 1,6%, no governo Bolsonaro, 1,5%, na média dos governos Lula, 4,1%. Embora a rentabilidade passada não seja garantia de rentabilidade futura, é possível ter algum grau de otimismo nessa matéria. Um terceiro item da agenda patriótica para o Brasil, prioridade máxima para a educação básica. A deficiência na educação foi o que nos atrasou na história. Educação deficiente faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas. Essa é a prioridade número um do Brasil. Eu recebi o ministro Camilo Santana dias atrás e disse para ele, para mim, o senhor tem o cargo mais importante da República. Ele me disse, então, o senhor tem que convencer os outros. Mas eu verdadeiramente acho isso e os problemas da educação no Brasil já estão todos mapeados. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado que a criança termina o fundamental e o médio vai fazer as provas e não aprender o mínimo que tinha que ter aprendido e baixa a atratividade das carreiras do magistério. Portanto, com esses diagnósticos é uma questão de realmente tratar isso como prioridade. Outro item de uma agenda patriótica constitucional, superação do preconceito contra a livre iniciativa no Brasil. Nós ainda vivemos uma sociedade muito viciada em Estado e que tem grande preconceito contra a livre iniciativa. Não sei se já repararam quando uma empresa divulga os seus resultados e teve um grande lucro. A notícia é ruim. Olha, o lucro que essa empresa teve é uma visão de que o sucesso empresarial não é uma coisa boa, é uma coisa de aproveitamento, que é associado a um passado que talvez justifique no tempo em que as riquezas se deviam a concessões com favorecimento, licitações frequentemente viciadas, golpes do mercado financeiro, mas hoje em dia já tem muita gente que investe, que arrisca, que inova e, portanto, nós precisamos derrotar esse preconceito. Precisamos, ainda na agenda constitucional, investir em ciência e tecnologia. Nós vivemos a economia do conhecimento, da inovação, da propriedade intelectual. Há um tempo atrás, quando eu e o Murilo éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a S e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Eletro. Nenhuma delas figura mais entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. E agora a Aranco, circunstancialmente, por causa da guerra na Ucrânia. E, portanto, não investir em ciência e tecnologia é ficar uma vez mais para trás na história. Segurança pública é outro item que está na Constituição brasileira e nós temos que investir. Uma cidade como o Rio de Janeiro desperdiça um imenso potencial turístico por falta de segurança pública. Morrem no Brasil 40 mil pessoas por ano de mortes violentas. O crime organizado domina partes do Estado brasileiro. A Amazônia, hoje, grande risco de perda da soberania, não é para outro país e sim para o crime organizado com mineração ilegal, extração ilegal de madeira, grilagem de terra, tráfico de drogas, contrabando de armas e, portanto, precisamos reocupar espaços na vida brasileira que foram ocupados pela criminalidade. Saneamento básico está na Constituição, a habitação popular está na Constituição e são matérias de investimento econômico e, portanto, que também contribuem para o crescimento. E, por fim, o Brasil precisa assumir o seu papel de grande liderança ambiental global. Essa é a nossa grande vocação. O Brasil tem energia limpa, sobretudo energia elétrica de base hidráulica. O Brasil tem fontes renováveis de energia eólica, biomassa e solar. E o Brasil tem a Amazônia, que é o maior repositório de biodiversidade do mundo. Tem um papel decisivo no ciclo da água com os rios voadores que vão irrigar o centro-oeste, onde se produz, onde cresce o agronegócio e tem um papel decisivo no armazenamento de dióxido de carbono que enfrenta a mudança climática por via da fotossíntese. Quando nós derrubamos a floresta, nós perdemos esse serviço ambiental e ainda devolve para a atmosfera o dióxido de carbono. Portanto, essa é uma agenda não ideológica. Essa é uma agenda constitucional para o Brasil. Combate à pobreza, crescimento econômico, prioridade máxima para educação, investimento em ciência e tecnologia, foco na segurança pública, valorização da livre iniciativa, saneamento básico, habitação popular e proteção ambiental. Uma agenda que pode congregar conservadores, liberais e progressistas, porque isso faz um país melhor e maior. Eu tenho algumas ideias na terceira parte para o Poder Judiciário, uma delas que eu considero muito importante, embora uma coisa mais interna, mas de elevação de nível médio e, sobretudo, de preservação de idoneidade, que é criar um exame nacional de magistratura, um exame prévio de qualificação coordenado pela Escola Nacional de Magistratura em Brasília, para impedir que coisas erradas aconteçam em alguns concursos públicos estaduais. Os tribunais continuam a ter autonomia para organizar os seus concursos, mas, para se inscrever em um concurso, tem que ter passado num exame prévio de habilitação mínima, o que retira, pelo menos, o abuso de poder de algumas oligarquias locais. Meu interesse é, sobretudo, melhorar a eficiência da Justiça Brasileira, reduzindo o prazo de duração dos processos, que hoje no Brasil é de mais de quatro anos. Os dois grandes gargalos da Justiça Brasileira são a execução fiscal e as ações contra o INSS. Eu tenho uma visão de extrema valorização das soluções alternativas, de controvérsias, inclusive a arbitragem e a conciliação, e procuramos também investir em áreas que reflexamente repercutem sobre a eficiência, que é a questão da paridade. Ter mais mulheres nos tribunais é absolutamente imprescindível esse tipo de avanço, não é só por uma questão de justiça de gênero, mas também por uma questão de interesse público. As mulheres agregam um valor especial às atividades de que participam, e a vida deve ser mesmo um equilíbrio entre o masculino e o feminino. E tenho, para terminar, três grandes projetos de utilização de inteligência artificial no judiciário, que nós estamos fazendo projetos pilotos. O primeiro, que vai ajudar muito a vida nos tribunais, é um programa de inteligência artificial capaz de resumir, chegando o processo com seus 20 volumes, o fato relevante, a decisão de primeiro grau, a decisão de segundo grau e as razões de recurso. Isso mudaria a vida dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, se, em lugar de ter que folhear 20 volumes, isso chegasse pronto, com qualidade, evidentemente, sob supervisão. O segundo pedido que eu tenho de inteligência artificial já me reuni com as big techs, mas nós vamos fazer um chamamento para todo mundo que tenha boas ideias e queira trazer, é criar um chat GPT de inteligência generativa específico para o judiciário, alimentado com todas as decisões do Supremo, todas as decisões do SCJ, todas as decisões dos tribunais, e com a capacidade de fazer uma primeira minuta de decisão sempre sob supervisão judicial. E a terceira encomenda é uma questão mais técnica, mas é, os tribunais têm sistemas operacionais diferentes, difícil você unificar isso, mas nós criarmos uma interface comum, de modo que, para o usuário, o sistema será único. Eu termino, podemos conversar com o Murilo. O Brasil vive, e de longa data, um certo mal-estar existencial, que reúne conservadores, progressistas e liberais, que é a sensação de um país que ficou aquém do seu destino. Essa é uma percepção generalizada, e, na verdade, a história aqui anda, por vezes, muito lentamente. Mas eu gostaria de lembrar, para terminar com uma nota positiva, que a história do Brasil é uma história de um grande sucesso. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, antes de 1808, os portos eram fechados, portanto, não havia comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas aqui na colônia, era proibida a construção de estradas, não havia moeda em circulação, as trocas eram feitas por escambo. Um terço da população era de escravos e não havia escolas, 98% da população era analfabeta. Esse era o Brasil há 220, 230 anos. Essa era a infraestrutura do Brasil. Já passando para a superestrutura, herdeiros que somos da tradição lusitana, que, queridos como genuinamente, são os nossos irmãos portugueses. Mas somos herdeiros da tradição do último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro e do último país da Europa que acabou com o absolutismo. Nós não somos herdeiros de uma tradição anglo-saxã que tinha uma carta magna desde 1215, pois com aquela infraestrutura que eu descrevi e esta superestrutura que acabo de mencionar, em pouco mais de 200 anos, o Brasil se tornou uma das dez maiores economias do mundo e é a quarta maior democracia do mundo. De modo que, às vezes, a gente olha para a fotografia e fica um pouco assustado, mas o filme da história brasileira é o filme de uma história de sucesso. E, como a história recente brasileira demonstra, a vida é feita de muitos recomeços e a história é um caminho que se escolhe e não um destino que se cumpre. De modo que nós estamos vivendo um novo recomeço, quem sabe agora vai. Muito obrigado. Ministro, dada a abrangência da sua palestra, sobrou pouco para eu perguntar aqui, mas eu vou tentar fazer do meu limão uma limonada. E a minha primeira pergunta diz respeito ao fato de que o Brasil vive uma espécie de reequilíbrio institucional, principalmente neste século. No século XXI, os poderes estão encontrando novas posições, novas competências. Isso tem ocorrido de forma não muito tranquila. Como o senhor vê essa reconfiguração institucional no Brasil? O papel do judiciário protagonista, o legislativo ganhando competências sobre o executivo, na questão orçamentária? Enfim, há um redesenho que eu considero a criação de uma espécie de semipresidencialismo de coalizão, mas tendo o judiciário como um protagonismo maior. Como o senhor vê essa situação, ministro? Eu acho que você tem toda a razão de que o mundo vive um certo reequilíbrio institucional. Desde a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra Mundial, o judiciário viveu um processo histórico de ascensão institucional em todo o mundo. E, no caso brasileiro, a partir de 1988, o legislativo recuperou as suas prerrogativas, o executivo voltou ao tamanho que efetivamente deveria ter, e o judiciário passou a ocupar esse espaço maior, que é um fenômeno global, potencializado no Brasil pelas razões que eu expus aqui. Todo o contemporâneo tem a tendência de achar que a época que ele está vivendo é muito dramática. Eu vejo isso tudo com muita naturalidade, não vejo tensão especial entre os poderes, eu vejo cada um desempenhando o seu papel. O Congresso debate questões atinentes ao Supremo, lá é o lugar certo para debater, mas só que nós participamos do debate também para dizer o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim. Mas vejo com muita naturalidade esse reequilíbrio institucional, como você se refere, faz parte da democracia. Ok. Um outro tema, e um tema que o ministro escreveu muito, é sobre a judicialização da política. E que tem aí como uma vulgata, ou um subproduto, às vezes, considerado muito negativo, que é o ativismo, que foi verificado em alguns momentos da história recente do Brasil, um judiciário, principalmente nas suas esferas inferiores, adotando uma postura muito ativista em relação ao direito, à justiça, enfim. Como o senhor vê tanto o fenômeno da judicialização e o fenômeno do ativismo? No Brasil pós-88, o Brasil vive uma epidemia de judicialização. O Brasil é o país que possivelmente tem o maior nível de judicialização no mundo, e é uma judicialização quantitativa e uma judicialização qualitativa. A judicialização quantitativa se manifesta no fato de que nós temos 80 milhões de processos em curso no Brasil. A população adulta brasileira é de 160 milhões de pessoas. De modo que, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que uma em cada duas pessoas está em juízo no Brasil. Não é exatamente assim, porque você tem os repeat players, mas, mesmo assim, a judicialização no Brasil quantitativa foge de toda proporção. E nós temos uma judicialização qualitativa que decorre do fato de a Constituição ser abrangente e tudo poder chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, chega pesquisas com células-tronco embrionárias, chega queima da palha, da cana de açúcar, chega FGTS, chega a momento do início da vida, interrupção de gestação, drogas, planos econômicos. Portanto, a vida brasileira se judicializou qualitativamente também, na medida em que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um arranjo institucional que existe no Brasil, que a gente pode avaliar o que ele tem de bom ou o que ele tem de ruim. O ativismo é uma lenda. Geralmente, as pessoas dizem que é ativista a decisão que elas não gostam. E, portanto, quem acha a decisão boa, diz que foi boa a interpretação constitucional. Quem acha a interpretação ruim, diz que o Supremo está se metendo. Mas, geralmente, vou dar um exemplo típico. O Supremo determinou a instauração da CPI da Covid no governo passado. Eu mesmo fui o relator. Instalar na Constituição, se um terço dos senadores, que era o caso, pedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e disser qual é o fato relevante a ser investigado, é um direito subjetivo das minorias à sua instalação. Por circunstâncias políticas, o presidente do Senado não havia instalado. O Supremo mandou instalar, como já tinha feito no governo do Fernando Henrique, como já tinha feito no governo Lula, como fez no governo passado. Mas as pessoas que não gostam, dizem que agora o Supremo se mete em tudo. Não, a Constituição é que manda fazer isso. Portanto, é preciso distinguir decisão que a gente não gosta de decisão ativista. Ativismo é levar um princípio constitucional vago para reger uma situação que não foi especialmente contemplada nem pelo constituinte nem pelo legislador. Portanto, é uma certa criação judicial do direito. Não tem, Murilo, cinco decisões dessa natureza nos últimos 35 anos da vida brasileira. A mais típica foi as uniões homoafetivas. Realmente não havia no direito brasileiro uma regra, uma disciplina das uniões homoafetivas, mas os problemas surgiam, porque a homossexualidade é um fato da vida e você tem que saber, tem direito à sucessão, tem direito à pensão alimentícia, tem, quando vender um imóvel, tem que os dois assinarem juntos. Quando um tira licença, sendo servidor público, o cônjuge pode acompanhar. Então, o Supremo decidiu e equiparou as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. Eu mesmo fui advogado na época, acho que o Supremo fez muito bem, embora eu seja suspeito nesse caso particular. Mas é só para dizer, talvez a criminalização da homofobia tenha sido uma decisão um pouco mais ousada, embora eu também tenha apoiado, mas ativismo no sentido de exercício impróprio do poder judicial, isso não ocorre. O que ocorre muitas vezes é, ou por incultura, ou por qualquer outra razão, uma certa exploração equivocada do que o Supremo está fazendo. Então, por exemplo, drogas. Quem despenalizou o consumo, o porte pessoal de drogas foi o Congresso há muitos anos. A lei já prevê que alguém flagrado com a posse de drogas para consumo pessoal não seja preso, está no Código Penal votado pelo Congresso. O que o Supremo está fazendo é definindo qual é a quantidade que vai separar porte pessoal de tráfico. Por qual razão? Porque chegam milhares de habeas corpus no Supremo de pessoas que são presas com pequenas quantidades de droga, e hoje em dia quem define se é tráfico ou consumo pessoal é a polícia, com critérios muitas vezes discriminatórios ou racializados. Então, na zona sul do Rio, 50 gramas é consumo pessoal, no subúrbio 50 gramas é tráfico. Então, o que o Supremo quer fazer é ter um critério que faça com que a polícia tenha uma orientação. O Supremo não está mudando nada, só está determinando o que é, qual quantidade, mas há uma exploração muito mal versada disso, porque tudo que envolve drogas, envolve muitas superstições, a política de drogas no Brasil é um fiasco, se tiver interesse eu até falo disso. Portanto, a judicialização no Brasil é um fato. O ativismo é uma lenda. Ministro, no século, neste século, aconteceu um fenômeno dentro do judiciário que revela também o protagonismo crescente do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, que foi a profusão de decisões monocráticas. Se nós olharmos lá atrás, há 20, 30 anos atrás, as decisões monocráticas eram mais raras. Mas, recentemente, houve um aumento grande, significativo, que provocou até o Senado a querer se manifestar sobre o tema através de uma emenda constitucional. Como o senhor vê o fenômeno das decisões monocráticas na conjuntura atual? Eu vejo muito negativamente, mas acho que o Supremo, sob a liderança da ministra Rosa Weber, já consertou esse problema. E, agora, todas as decisões cautelares, sobretudo nas ações diretas, que são as que têm maior impacto institucional, têm que imediatamente serem submetidas ao plenário, ao plenário virtual, que é onde a gente vota online, ou ao plenário físico. De modo que eu considero que a monocratização é um fato negativo, mas eu acho que ela já foi enfrentada adequadamente no âmbito do próprio Supremo. E, nesse sentido, a ministra Rosa Weber também estabeleceu o prazo limitado para pedido de vistas, já que existiam processos no Supremo Tribunal Federal que ficaram décadas pendurados em pedidos de vista. Como o senhor vê, na sua gestão, o tema do pedido de vistas e se isso se mantém como uma nova tendência? Não, não, é isso mesmo. Eu preciso dizer que as duas propostas, uma delas era minha formalmente, e as duas, na verdade, têm o meu apoio e nós vamos manter, vai ser isso mesmo. Vista volta em 90 dias e tem que decidir. O tribunal está lá para decidir. Raramente, no Brasil não há uma faculdade que existe nos Estados Unidos que é a Suprema Corte dizer que esse tema ainda não está maduro e descartar o recurso. Nós não temos essa figura aqui, ripe or mute. Porém, o poder de pauta é do presidente, mas eu pauto, a minha vontade é pautar. Eu estive no TSE, não deixei nenhum processo por pautar. Minha ideia é pautar tudo. Só a questão da interrupção da gestação, que eu disse publicamente que não estava pensando nem pautar por agora. Primeiro, para desanuviar o ambiente. E, segundo, porque eu acho que é um debate público que precisa amadurecer na sociedade. A gente precisa tentar convencer as pessoas que ninguém é a favor do aborto. O aborto é uma coisa que deve ser evitada. O papel do Estado é trabalhar para evitar que ele aconteça. O que nós estamos discutindo é se a gente acha que a mulher deve ou não ser presa por isso. Portanto, combater o aborto, pregar contra o aborto, não fazer o aborto, são condutas perfeitamente legítimas. O que a gente está discutindo é se deve criminalizar. E aí, colocar na mesa que nenhum país desenvolvido do mundo criminaliza. É uma má política pública. E nós já, nessa matéria, estamos atrás da Argentina, estamos atrás da Colômbia, estamos atrás do México. De novo, não é defender o aborto. É facilitar a sua não ocorrência, permitindo que o Estado atue, permitindo que o Estado debata isso publicamente. Quando vou em uma democracia, nenhum tema deve ser tabu. Mas, seja como for, como esse debate, Murilo, não está maduro, e as pessoas ainda não entendem que não criminalizar é diferente de apoiar ou de defender, eu acho que a gente tem que avançar. E, portanto, eu disse que não ia pautar o poder de pauta do presidente. Mas, fora isso, a minha ideia é pautar tudo que chega. Não há nada a esconder, não. Ministro, a reforma trabalhista foi objeto aqui de uma fala sua aqui, na sua apresentação e também do presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira dizia que o Congresso não irá rever a reforma tributária. Há, no Supremo, tentativas de se reverter avanços da reforma tributária. Agora, um ponto central é que centenas, milhares de ações, na primeira instância, na segunda instância, que chegam até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, tentam, de alguma forma, fragilizar a reforma tributária ou modificá-la ou criar uma situação de confronto, de dilema com relação ao que foi determinado pelo Congresso Nacional. Essa situação é agravada porque muitas decisões não têm efeito suspensivo e quem foi condenado, as empresas que são condenadas, são obrigadas a depositar, a pagar as sentenças e sem que haja uma definição final a respeito disso. Não haveria que ter uma ação, provavelmente, do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo senhor, no sentido de harmonizar a questão do direito do trabalho no país, já que é causa de imensa insegurança jurídica. Grandes instituições financeiras trabalham com 200, 70, 200, 300 mil ações, não são trabalhistas todas, mas mostra o grau de judicialização do país. E algumas instituições financeiras estrangeiras deixaram o Brasil por conta do fato de que uma delas, especificamente, tinha 70% de disputas trabalhistas no Brasil e 3% do seu faturamento no Brasil. Então, era uma situação anacrônica. Essa questão da reforma trabalhista e a sua aceitação pela Justiça do Trabalho preocupa o Supremo e preocupa o CNJ? A mim me preocupa. Esses três temas que eu mencionei, que são áreas de insegurança jurídica, trabalhista tributária e área de saúde, me preocupam. A questão da litigiosidade trabalhista, na verdade, a questão da litigiosidade em geral. Eu consegui um financiamento do BNDES para uma pesquisa sobre a litigiosidade contra o poder público em geral, só para fazer um parênteses, que no Brasil ela é totalmente fora do padrão mundial. A quantidade de ações que existe contra o poder público no Brasil, nas mais diferentes áreas, é imensa. De modo que nós obtivemos um financiamento do BNDES, vamos fazer uma pesquisa interna de quais são as causas e quais são as hipóteses dessa litigiosidade para tentar enfrentá-la, e uma pesquisa internacional para ver um pouco como isso funciona em outros países e ver se há alguma ideia boa para nós importarmos. Isso contra o poder público em geral. Agora, sobre a questão da litigiosidade trabalhista, Murilo, eu fui advogado 30 anos, fui advogado, por acaso, de uma grande instituição financeira, e o presidente dessa empresa, o principal acionista, me disse uma vez, eu faço tudo para não ter reclamação trabalhista. Eu tenho os melhores advogados, eu cumpro toda a legislação, eu procuro fazer tudo direitinho, e eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Evidentemente, num mundo em que um empresário sério, que cumpre a legislação, ainda com a melhor assessoria jurídica, ainda assim, tem milhares de demandas, é sinal que tem algum problema. Há um problema que eu acho que a gente tem que investigar. O Brasil é um país em que as pessoas acham muita coisa sem ter procurado. Eu sou defensor de uma virada empírico-pragmática. Tudo isso, tudo a gente tem que ver a experiência e mensurar resultados. De modo que eu já, inclusive, pedi à entidade representativa da Justiça do Trabalho para me ajudar a mapear as principais causas. Olhando à distância, as principais causas são, um, tem muito empresário que não cumpre a legislação. Dois, tem uma indústria de reclamações trabalhistas. Três, a legislação é muito complexa. Então, sem pesquisar, é isso que eu acho. Mas acho que a gente tem que mapear isso adequadamente, porque eu verdadeiramente concordo com você de que, se o custo da relação de trabalho só pode ser determinado depois que ela termina, isso aumenta o custo do Brasil, porque cria uma insegurança jurídica e cria uma incerteza. Então, a gente tem que enfrentar, não é nem estar do lado do empresário, nem estar do lado do trabalhador, do lado do que é justo. Mas a litigiosidade faz mão para todo mundo. Ministro, eu queria agradecer, em nome do BTG Pactual, a sua exposição, e agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto